Salve, salve, rapaziada! Pimp e Johnson aqui, vamos começar mais um vídeo aí. Vou tentar gravar aí um tutorialzinho de Chaco aí, testar algumas builds novas. Hoje eu tô afim de testar uma build aí de letalidade pro Chaco. Pra quem não sabe, teve alguns ajustes aí no Chaco. Basicamente, a Riot aumentou o dano do E e do Q, por parte física, também aumentou um pouquinho o dano do W mágico aí. O Deus pode botar na tela o nosso editor Maromba aí, se der as... o que foi mudado, demorou? Tô afim de fazer uma build de eletrocutar, garra e omu, vamos ver se vai ficar maneiro, beleza? Você é a piada aqui! Lembrando que esse vídeo é um vídeo de oferecimento do Banco do Brasil, nosso patrocinador oficial, Pimp e Menta. Eu faço parte do squad do Banco do Brasil. Se você ainda não conhece o nosso squad, acesse já. Tamo junto nesse game, .com.br, a maior e melhor plataforma gamer, que tem várias as notícias sobre todo o universo gamer, sobre a nossa game box, que percorre o Brasil inteiro, tudo do bom e do melhor e várias informações aí. O maior squad do Brasil, o Dali, eu... Tamo aqui, firme e forte. Demorou, tamo junto, Dali que Dali, Dali que Dolly. Bora pro vídeo editor. Outro detalhe importante aqui que eu vou mencionar para os senhores é o quê, senhoras e senhores? É, eu queria muito testar essa runa pra spikar a early game, e eu vou testar porque eu acho que vai ficar da hora, mas é só um teste, não sei se vai rumfar do jeito que eu imagino que rumfe. Temos o Ghost aqui pra substituir a Yombo, afinal de contas, vamos buildar a letalidade, e eu quero ruxar o quê? Eu quero ruxar Garra do Espreitador, rapaziada. Então, buildaremos provavelmente Garra, a Bota Berserk, depois a gente não vai precisar fazer Yombo. Por quê, rapaziada? Por quê? Porque, mano, nós já vai ter aqui o Ghost pra superar a falta de velocidade de Move Speed. Então, a gente vai dar sequência fazendo aquele item chitadaço, isso mesmo, colhedor de essência, já partindo possivelmente pra uma LW e pra um Gumi, pra bater o 60% de crítico e ficar chitadão. Eu não sei se isso vai dar tempo de fazer tudo isso, mas vamos testar. Eu vou jogar de smite azul pra procar rápido. Lembrando que essa build que eu tô fazendo aqui, diferente da outra, que dava pra matar uns duelista, essa daqui é diferente. Eu mato geralmente carry, suporte papel. Pra duelista, geralmente eu perco. Heróis que eu não dou ICA eu vou perder. Por causa do smite, por causa da falta de DPS, etc, etc, etc. Beleza? Olha, a Kate, ele jogou? Nem, mano. Ah, ele tem galinha aqui ainda. Será que eu mato? É, ele foi pro bot side. Ele vai pegar o aronguejo ali. Vou correr bot ali, provavelmente não tenho arde. Lembrando que eu gosto bastante dessa gameplay de gankar sem parar, o Loelo, porque parece que a galera toma tudo. Nossa, meu cungu já tá morto já, velho. Ah, quase. Uh, quase que eu morri. Ih, acho que eu vou morrer. Não vou não. É o Pimpas. Vou dar um B aqui. Vou ruxar isso aqui. Mas, como eu tô com essa runa aqui de ouro, eu preciso tentar arrumar aqui em todos os lugares. Eu sei que o Jax tá sem flash. Eu não lembro se a área flashou. Eu tô com um problema... Cara, hoje eu tô lagado, velho. Incrível, velho. Se você acha que eu tô com... Z de pinga, deixa o like aí no vídeo. Nossa, o cara roubou meu blue, velho. Esse Jax bom, mano. Esse Jax tá esburfando. Beleza. Toma esse Thunderlord. Toma o Thunderlord do Pimpão, fi. Vocês precisam sempre estar atentos, tipo, nas skills que os outros caras têm, as ulti skills que o seu time tem. O primo aqui, no caso, trollou. Ah, ele gastou toda a mana. Beleza. Ficando rico. Cara, já vou em bot e da EVA, mano. Beleza. Vou ficar aqui esperando. Toma. Beleza. Pode ter o Jax aqui, mas eu não tô nem aí. O bot dos caras tá morto. E eu tenho o Q pra sair. E o Jax tá aqui mesmo. Já faz o drag aqui, ó. Coisa linda. Chilta não, rapaziada. Biri, biri. Cara, eu acho que eu vou colocar bot de novo, mano. Os caras, tipo assim... Eles não param de puxar, velho. Eles tão tiltados. Ó o pixelzinho roubado do Pimpão. Caralho. Beleza, toma. Pacada. Como é que eu tô sem aquela runa de attack speed que eu costumo usar na build de crítico, o que eu vou fazer? Eu vou... Não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou chegar ali na hora pra pegar uma skillzinha. Beleza. Beleza. O que houve? Beleza. Tá dando bom, velho. Vai, caralho. Peguei o Ghost. Que... Toma. Burstado. Guys, tô muito forte. Haraltei. Vai ter drag em 10. Leva aqui e dá recal. Vou mostrar o Drakezinho aqui também, né? Não é porque a build mudou que vai mudar o estilo de jogo, né, rapaziada? Pra quem tá ligado aí e acompanha, sabe que eu sempre pego os objetivos. Dois haralto, quatro drag, dois barão, o nascião. Vou dar um bizu ali. Pode ser que eu morra, mas a vida é a vida. É, a vida é a vida. É, e a Soraka veio também, né? Olha o triple. Ah, eu não peguei o triple. Bom, agora é uma hora que eu tô muito forte. Eu tenho o colhedor de essência. Eu gostaria de testar essa build de colhedor, Drac... É, Garra e Omu com Ignite. E não com Ghost. Eu tô achando Ghost até o momento, Troll. Bom, aqui inevitavelmente eu já vou ter que puxar LW pra ter o quarto item sendo o Gumi, né? Pra provocar os 60% de crítico. Bora lá. Eu posso ir lá pegar mais Kill, velho. Acho que é isso que eu vou fazer. E morreu. O bom é que você vai matando e vai resetando, né? O... O chisca dele. Tô. Foi tão tão forte. Tô tão forte. Ó, a Ary. Cara, eu acho que eu mato a Ary. Nossa, caralho. Dei um Kai-200. Viu? Faltou Ignite No combo Um casinho Tô pingando o Baron E o Noob tá pingando no drag Loucura Faseada, ó, essa é a build final Tá ligado? O último item é situacional Ou vocês buildam Algo tipo mais tanque, tipo uma, sei lá Uma esterac, ou vocês podem fazer A Yomu mesmo, é bem situacional Mas eu acredito que essa seja a build Eu vou testar as outras, mas eu acredito que ela Talvez seja a minha terceira build preferida Eu acho que eu ainda prefiro jogar o Chaco de Yomu e Ignite, tá ligado? É isso aí galera, o jogo tá ganho Pra ficar matando os caras por aí Passar a área aqui, ó Isso é uma parada da hora de fazer Ó, testar o dano na Akali Ó, viu? Um DK É isso que eu falo Faltou Ignite Mas pelo menos o dano na área entrou Entrou gostoso Ó, tá Uma coisa ali também Entrou gostoso Se eu fosse dar uma nota Pros senhores aqui Dessa build aqui Eu daria uma nota Sete Mas aí vocês podem fazer aí Deixar nos comentários O que vocês acharam da build Demorou? Vai ser eu matar a Soraka Da hora, da hora, da hora, da hora Nossa, quase que eu morri Mas tá bom, foi bom GG É isso rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado BB pela oportunidade de fazer parte do time Tamo junto nesse game E dale que dale rapaziada Fé Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí